Música Período de festas, confraternização e nada melhor do que estar com a família. Em Vestfalia, a família Hortz vai comemorar o ano novo mais uma vez com a reunião de quatro gerações. Todos sempre trabalhando com agricultura, principalmente com a criação de suínos. E é de lá que vem a receita especial de ano novo. Em uma área de 13 hectares, localizados em uma região onde a geografia é elevada e o solo pedregoso, o casal Adriane e Mara Hortz mantém o sustento da família com a criação de animais. Mas o carro-chefe é a suínocultura no sistema de integração com uma cooperativa. Atualmente eu estou com 550 suínos. Eu recebo eles com um peso médio de 23 quilos, mais ou menos. E vai até o abate, mais ou menos 120 a 140 quilos. Você produz suínos desde que época? Desde 97. Há mais de 30 anos na produção, Adriano acompanhou muitas mudanças no setor. Olha, o tempo do voo, eu me lembro, ele precisava para você conseguir um quilo de suíno, ele precisava em torno de 3,5 a 4 quilos de ração. Hoje, para você ver a tecnologia, hoje para cada quilo de suíno, você precisa em torno de 2 quilos, 1,900 de ração. Como é eficiente agora o manejo da tecnologia, como mudou, como é legal isso aí. Imagina, um tempo atrás, você precisava do dobro do que precisa hoje. E sucessão familiar na propriedade dos Hortz acontece naturalmente. Aqui você já é sucessor, né? Eu soube que os seus pais moram aqui com vocês. Como é que é isso, tocar um negócio da família? Ah, é gratificante, é legal. A gente recebe ensinamento dos pais, como agir. É claro que muda completamente. O tempo do voo era criado, bem dizer, no Curau, e hoje já é um sistema completamente diferente. Mas é bem gratificante, é bem legal. E a gente fica bem contente, assim, continuar assim, o que os pais estão fazendo. E os pais, ao mesmo tempo, também, felizes da vida. Final de ano chegando, momento de renovação, mas de manter algumas tradições também, como o consumo da carne suína no ano novo. E a gente veio até a Vesfalha, aqui com a nossa colega, a Carol, a extensionista aqui de Vesfalha, e a Mara, que gentilmente cedeu a cozinha dela para preparar um estrogonofe de carne suína. Mas a Mara estava conversando com a gente antes, que a carne suína sempre esteve presente na família, né, Mara? Sim, sim. E isso traz qualidade de vida para a família, o consumo da carne na propriedade, enfim? Sim, nós aqui na propriedade já produzimos a carne suína há mais de 30 anos, e a gente tem gosto pela essa carne, que é saborosa, e é de fácil preparo. E existem várias receitas saborosas, e final de ano a gente não deixa de consumir de jeito nenhum, né? Então, assim, a carne suína é chefe da propriedade. E da tua cozinha? Da minha cozinha também, é. A Mara estava me contando que ela tem bisavó, né, Mara? Bisavó, sim. Com que idade eles estão? O biso tem 92 e a biso vai fazer 90. E eles sempre tiveram uma alimentação? Sempre consumiram carne suína, sempre utilizaram a banha do suíno para preparo dos outros alimentos que não fosse a carne, Então, o suíno sempre realmente teve presente na alimentação. E chegaram a essa idade. Com lúcidos, com saúde. Sem medicamento, com uma qualidade de vida. Então é isso, hoje vamos aprender, né, Carol, a fazer um... Estrogonofe de carne suína. E para preparar o estrogonofe de carne suína, são necessários os seguintes ingredientes. Meio quilo de carne suína. Dois dentes de alho. Suco de limão, sal e pimenta do reino a gosto. Uma cebola e um tomate pequenos. Uma colher de sopa de farinha de trigo misturada em meia xícara de água. Duas colheres de sopa de manteiga. Três colheres de sopa de extrato de tomate. Uma colher de sopa de molho inglês. Duas colheres de sopa de mostarda. Duas colheres de sopa de ketchup. Uma xícara de vinho branco suave. Uma lata de creme de leite sem soro. E um vidro pequeno de cogumelos. E para fazer o nosso estrogonofe de carne suína, Carol, qual é a peça que tu está usando? Hoje nós estamos usando o lombo do porco. Nós vamos cortar em tiras, mas pode ser também em cubos pequenos. Em tiras finas para o tempero fixar bem na carne. O gosto da carne suína é um pouco forte. Nós vamos colocar a carne, então, na bacia para poder temperar. Nós vamos temperar a carne com alguns temperos como dois dentes de alho, pimenta do reino, sal a gosto e limão a gosto também. Eu optei em utilizar um tempero natural que é o manjericão. Tu pode usar outros temperos na carne suína, né, Carol? Que tipo de tempero combinam com essa carne? O alecrim pode ser utilizado também, o orégano. E o manjericão, ele dá um gosto mais forte para a carne e fica bem gostoso. Nós vamos misturar os temperos com as mãos. Nós temos meio quilo de carne suína. Para refogar a carne, então, nós vamos colocar duas colheres de sopa de manteiga. Então, agora nós vamos colocar a carne na panela. Então, vamos lá. Nós já podemos colocar o tomate e a cebola. Pode ser bem picadinho. E o tomate pode ser bem maduro. Nós vamos deixar agora refogando esses ingredientes em torno de 10 minutos em fogo alto. E aí, quando houver necessidade, pode ser colocado também, adicionado um pouco de água. Agora, a carne já chegou no ponto. E nós podemos, então, acrescentar os próximos ingredientes. Aqui, nós temos uma colher de sopa de farinha de trigo, diluída com um pouco de água. Qual é a função, Carol, dessa farinha de trigo com água? A farinha vai engrossar um pouco, vai ajudar a engrossar o molho. Ela tem que ser bem diluída. Bem diluída. Após, a gente acrescenta duas colheres de sopa de mostarda e duas colheres de sopa de ketchup. E, por último, uma colher de sopa... Três colheres de sopa de extrato de tomate e uma colher de sopa de molho inglês. Já deixei no mesmo potinho. O molho inglês, ele é bem concentrado, tem alguns temperos e ele vai dar um mais sabor também ao nosso molho. Não é obrigatório usar. Agora, vai refogar por mais dez minutos e acrescentando água também, conforme a necessidade. E agora, Carol, qual é o próximo passo? O próximo passo agora é acrescentar uma xícara de vinho branco suave. E essa mistura vai refogar por mais oito minutos em fogo médio. Então, enquanto está refogando, a Carol vai picar alguns cogumelos, né, Carol, para acrescentar no final da receita. Isso. Os cogumelos não precisam ser muito picados. Que é para poder sentir o golo, né, o diferencial. E também fica mais bonito, né, o molho fica mais bonito. Nós vamos acrescentar também uma lata de creme de leite. E sal e pimenta a gosto. Pimenta do reino. Também não é obrigatório. Nós vamos deixar refogar mais um pouco, mais alguns minutos. E aí o nosso estrogonofe está pronto. E ficou pronto o nosso estrogonofe de carne suína. E a Mara vai nos ajudar a servir para degustar esse prato tão bem feito pela Carol, né. Pode servir, Mara, por favor. Espero que vocês gostem, né, então. Raquel, uma ótima opção para final de ano. Com o arroz para acompanhar. Maravilha, muito bom, Carol. Não parece carne suína, né, não. Tem um gostinho, mas não fica tão forte. Muito bom. Um excelente prato, gente. Um feliz ano novo para todo mundo. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.t.br e ainda pelo youtube.com.ematerrs.